3 mil crianças e adolescentes foram retirados da situação de risco de exploração sexual nas rodovias do país nos últimos 8 anos. Hoje é dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e o Disque 100 recebeu nos primeiros 4 meses do ano mais de 7 mil denúncias de abuso sexual. No dia 18 de maio de 1973, Araceli, de apenas 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. E é em homenagem a ela e a tantas outras crianças que o dia 18 de maio foi declarado como dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual. Uma caravana de caminhoneiros pelas ruas de Brasília foi realizada hoje para alertar a população sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. Uma pesquisa divulgada hoje pela Polícia Rodoviária Federal revela que existem no país mais de 1.700 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em 65 mil quilômetros de rodovias federais, a maior parte na área urbana. A região centro-oeste é a que tem a maior quantidade desses pontos, que muitas vezes reúnem drogas, prostituição e a presença de caminhoneiros. Logo em seguida, vem as regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. O nosso trabalho com a Polícia Rodoviária Federal é uma situação de sucesso para a proteção das crianças. A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho em todo o Brasil, em todas as rodovias federais, de mapeamento dos lugares onde podem estar acontecendo as violências contra crianças e adolescentes. Antigamente, há uns anos atrás, o policial olhava a carga. Hoje ele olha a carga, vê o contrabando, mas ele olha também principalmente a criança, o adolescente e protege. Uma outra pesquisa também revela que o Disque 100 recebeu nos quatro primeiros meses deste ano cerca de 34 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Esse número é 71% maior do que o registrado no mesmo período de 2011. De janeiro a abril deste ano, do total de denúncias no Disque 100, a violência sexual respondeu por 22% dos registros. Foram mais de 7 mil denúncias de abuso sexual e 2 mil de exploração sexual. Nós compreendemos que o aumento da denúncia não significa o aumento da violência em si. Significa especialmente uma sociedade mais consciente de que não pode fazer vista grossa, de que não deve fechar os olhos, de que não deve ver uma menina ali sendo violentada, um menino, e fazer que não é com ele. Para reforçar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi assinado hoje um acordo entre governo federal e sociedade civil. E só para lembrar, o Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. As ligações são sigilosas e o serviço é gratuito.